Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Olá, gente! Começando com o carinho de sempre, nesta quarta-feira, uma pílula do Evangelho muito, muito especial. Vocês vão entender por quê. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. Eu quero compartilhar com você três dicas simples, mas poderosas, para você ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Independente das situações que você esteja vivenciando, preste atenção, tome nota e pratique, porque vai fazer a diferença. E para ajudar a implementar tudo isso que nós vamos conversar agora, gente, a partir de amanhã, amanhã, quinta-feira, dia 16 de maio, nós estamos iniciando uma maratona da prosperidade plena, pois é, para que você realmente alcance prosperidade plena. Como nem todo mundo pode, infelizmente, participar da nossa imersão, então, a partir de amanhã, seis e quarenta e sete da manhã, cravado, nem seis e quarenta e cinco, nem seis e cinquenta. Seis e quarenta e sete, você tem que acordar cedo. Um dia por semana, durante sete dias seguidos, eu vou falar sobre os sete hábitos que te trazem prosperidade plena. Amanhã nós vamos começar falando sobre os pensamentos positivos que transformam a sua vida. Vocês vão adorar. A palestra não vai ficar gravada, então, infelizmente, quem não assistir na hora vai perder. Então, tem que se esforçar, sim, para acordar cedo. É o mérito daquele que vai se dedicar. Então, no Instagram, só no Instagram, não tem no YouTube, só no Instagram, a partir de amanhã, todos os dias, seis e quarenta e sete da manhã, durante uma semana. Legal? Ficar ligado ao tema que eu vou trabalhar com vocês agora. Estou te aguardando, hein? Meus amigos, como ter uma vida mais simples, mais feliz, uma vida plena. Vida plena é o nome do nosso programa do YouTube, que, aliás, ontem foi maravilhoso. Quem não assistiu, assista. O link está aqui na sequência da nossa página. Ter uma vida feliz, pressupõe que você tem que mudar a sua mente. Ter uma vida plena de alegria, de abundância, significa que a gente precisa aprender, gente, a fazer isso, apesar das intempéries do destino. Presta atenção nas árvores. Toda árvore, ela cresce, independente se tem chuva, se tem sol em excesso, ela passa por dias difíceis, nublados, não é assim? Mas ela continua crescendo. Ela tem que aprender a se adaptar ao meio sem se deixar, né? Sem se impedir de crescer, sem parar o seu processo de desenvolvimento. O nosso caso é a mesma coisa. Uma pessoa que quer desenvolver uma vida plena, leve, aqui na matéria, tem que crescer, gente, apesar dos problemas financeiros, de relacionamento, de saúde, das suas dúvidas espirituais. Então, quais são as três dicas que eu queria te trazer que transformam a vida de qualquer ser humano, se ele realmente estiver aberto a isso? A primeira delas, muitas pessoas já fazem, mas nem sempre com a plenitude devida. O Scientific Journal, que é um periódico publicado na Suécia, vejam só, publicou uma matéria enorme mostrando que pessoas que são donas de animais domésticos, em especial de cachorros, não que gatos não sejam, vou deixar isso bem claro, mas é porque a pesquisa focou em cachorro. Mas eu não tenho dúvida que para gatinhos e outros também vale. Tem muito menos propensão a ter ataques cardíacos, ter problemas no coração, depressão e, consequentemente, desencarnar por esses males. Eles pesquisam e entrevistam um monte de gente e mostram o óbvio, né, gente? Quem tem um animalzinho doméstico e trata ele com dignidade, porque tem gente que tem um bichinho e larga para lá. Esse, além de estar cometendo um crime espiritual de negligência e de indiferença, perde uma oportunidade gigante de trabalhar essa nossa primeira dica. Qual que é a primeira dica? Aproveite e cresça, enriqueça a sua família com um animal doméstico, com mais de um animal doméstico com você. Faça caminhadas com ele, você vai emagrecer, é sério isso? Você vai emagrecer, você vai se divertir, leve ele para caminhar nos finais de semana, interaja com seus sobrinhos, com seus filhos, com outros adultos. A presença, gente, dos animaizinhos na nossa vida tem um poder transformador enorme. Eu convivo com muitas pessoas que eu respeito muito e amo muito. E eu vejo a diferença nítida do ponto de vista emocional e da afetividade daqueles que têm animal e dos que não têm. Eu sei que muitos que vão me escutar aqui na pílula, talvez fiquem até chateados comigo, espero que não e que me entendam. Eu os amo em igualdade de condições, mas é muito nítida a diferença daqueles que lidam com carinho, com afeto, com os animaizinhos. Tem gente que fala, olha, eu não maltrato. Pois é, não maltrato, mas tem dificuldade em ter, em lidar com o que mostra a sua dificuldade em dar e receber afeto. Isso é típico de quem tem dificuldade de lidar com os animais domésticos. É uma longa história. Muitas pessoas fazem o bem, são caridosas, mas não descobriram ainda o poder transformador de ter um animalzinho, de brincar com ele, de interagir, de ser um membro da família. Lógico, o animal, ele é animal, você não vai confundir as coisas, mas sim potencializar a sua vida leve com ele. Então, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua condição financeira ou mesmo se você está no estado terminal, o animal vai te fazer mais feliz. Não é à toa que levam animais para hospitais para ajudar pessoas em estado terminal a lidar com a dor com muito mais naturalidade. Não é possível, né, gente? Está todo mundo errado. E só você que diz que não gosta de animal que está certo. Tem certeza? Pense bem nisso direitinho, o que significa na sua alma. A segunda dica é, explore mais a natureza. Gente, muitas pessoas vivem nas grandes cidades. Talvez alguns de vocês que escutem a pílula não necessariamente. São pessoas que estão no campo, mas não quer dizer que explorem a natureza. Vou te dar um exemplo. Tem gente que mora na praia, mas nunca vai andar ao redor da praia, não é? Tem gente que mora no meio do mato, da natureza, mas não passa um dia contemplando uma árvore, quietinho olhando os passarinhos. O fato de você estar perto do recurso, não quer dizer que você utiliza ele. Lembre-se que Jesus esteve perto de muita gente e muita gente não aproveitou a presença do Cristo. Então, aproveite esse contato com a natureza, gente. O contato com a natureza potencializa o nosso eu espiritual. Chico Xavier teve seus primeiros contatos mais intensos com Emmanuel no meio da natureza. Veja que Maomé encontra, num alto retiro espiritual, dentro de uma caverna, no meio da natureza, o contato dele com o anjo Gabriel. Veja que nós vamos encontrar, em toda a história humana, os principais líderes espirituais em contato com a natureza. Mahatma Gandhi meditava no meio da natureza. Tinha um ashram no meio da natureza. E aí a gente vai, não vou nem falar de Jesus que andava, fazia suas pregações no meio dos montes. Aonde? No meio da natureza. Veja, Paulo, quando ele sai da cidade perturbada de Jerusalém, vai pra onde? Pro meio da natureza. Depois que ele vê Jesus, fica no seu deserto três anos pra se curar e depois começar a sua vida pública. Então, vá pra natureza. Explore esse contato com a sua família. Ao invés de ir pra boteco, pra outros lugares, ligar a televisão quando você estiver depressiva ou depressivo, vá fazer um passeio no parque, no bosque, vai te fazer tão bem, tá bom? E a terceira dica infalível é, faça adoração hábito diário. Não reze com pressa, sabe? Não faça prece com pressa. Faça da sua vida, gente, um eterno instrumento de gratidão a Deus. Agradeça por tudo que tem, que não tem. Comece a ver a beleza no mal que não te acontece. Comece a agradecer pelas pessoas difíceis que, por enquanto, não cruzaram o seu caminho. Comece a ver a beleza no seu amor crescendo por elas, inclusive aquelas que estão no seu caminho. Quanto mais a gente vibrar na prece, na alegria de agradecer a Deus, mais poderoso vai ser esse instrumento de paz interior que a gente vai desfrutar, tá bom? Três dicas simples. Aproveite a sua vida com os animais, estreite seus laços com a natureza e faça da prece um hábito diário. Gente, não tem como sua vida realmente não melhorar se você aproveitar esses hábitos. Só fazendo para entender, tá bom? Amanhã eu te espero. Desafio sete dias, prosperidade plena seis e quarenta e sete, gente, da manhã. Todo dia vai ter exercício. Então, quem participar ao vivo comigo, quem se esforçar para acordar de manhã, não vai se arrepender e vai receber um grande presente, tá bom? Ajuda a gente a divulgar essa mensagem para as pessoas que vocês conhecem, que seguem o Instagram, que elas vão amar. Tá legal? Beijo grande no seu coração. Deus abençoe sempre a todos vocês, tá bom? E lembre-se, assistam o programa Vida Leve. Vocês vão gostar de ontem do YouTube. E em breve, com certeza, muitas outras novidades chegando aí para o seu coração. Fiquem com Deus. Muita luz e paz. E você já sabe, até breve, meus amigos queridos. Até muito, gente. Muito breve. Tchau, tchau, tchau.